Música Oi gente, tudo certinho por aí? Então hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês porque não é qualquer dia que a gente recebe 60 vidros de esmalte em casa Não, não é qualquer dia E eu já abri todos os saquinhos e eu vou mostrar pra vocês A Novo Talk me mandou então 60 vidros de esmalte E eu vou mostrar pra vocês a maioria deles Alguns tem até uns, acho que um que tá repetido aqui Então eu vou olhando conforme for vendo Se tiver algo repetido eu vou falar pra vocês Então vamos começar Eu vou falar desse daqui porque eu achei super legal Eu acho que eu nunca tinha visto um esmalte assim com tanto do amor Esse esmalte é um esmalte azul, gente Que ele tem vários glitterzinhos Mas é um glitter tão bonito Que ele não chega a ser cintilante Chega a ser um esmalte azul com glitter diferente Fica lindo na unha E essa é a cor azul mesmo da linha metálica E não é aquele cintilante Sabe aquele cintilante feio? Porque eu não gosto daquele cintilante feio não E nenhum desses aqui tem aquele cintilante feio antigo, sabe? Não curto muito Vamos lá então Aí tem esse daqui que também é lindo É com uns brilhinhos É um pouquinho menos do que aquele ali Os brilhinhos dele porque ele é perolado Então é só alto mar azul clarinho Esse daqui é da coleção Eu vou mostrar todos juntos pra vocês E se faltar algum depois eu mostro Certo? Porque é muita coisa Aqui ó Esse daqui todos são da coleção Babá do Novo Então é uma coleção da Mari Antunes Babá do Novo Então são vários esmaltes Um mais lindo que o outro Então eu vou mostrar pra vocês Esse daqui é um cintilante mais cintilante Mesmo aquele que eu não gosto Mas tem quem gosta É um azul E esse aqui o nome dele é Laseca Pra cara de Vegas mesmo esse esmalte Esse daqui é um vermelho Vermelho bem vivo mesmo Bem lindo Chama Isis Lindo Esse daqui é o Afrodite Que é um vermelho um pouquinho mais fechado Que aquele outro ali Esse daqui é o Esfinge Que é um nude bem clarinho Lindo Adorei Esse daqui é o Lisboa Que é um café Sei lá Um chocolate assim Mais, né Mais marronzinho Lindo Lindo, 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 lindo Adorei a cara do inverno Esse daqui chama Marisa Que é um rosinha mais clarinho Meio salmão talvez E esses daqui também são cintilantes Mas são aqueles cintilantes bonitos Mais perolados Que é o Cairo Que é um nude Cintilante nude Esse daqui que é o Big Queen Que é um roxo Bem escuro E esse daqui que é um azul Que chama Cancú Ambos são um cintilante meio perolado Aí, gente Tem esses daqui que são glitters Esse aqui com estelação Que ele tem uns filhos E uns furta-cor E umas estrelinhas Esse daqui tem umas bolinhas Douradas e azuis Esse daqui tem bolinhas brancas Branca não, né Curta-cor e rosa E esse daqui que são bolinhas Douradas, azuis e verde Bem no cara do Brasil Aí tem esses daqui Que são Ah, tem mais esse daqui Da coleção do Banu Novo Que chama Atena Que é um pus que é lindo Adorei, adorei Aí, gente Tem uns daqui que são bem chegueiros Vou mostrar pra vocês Tem um aqui que eu adorei demais De verdade E vocês sabem que eu gosto Nem eu não tô nem aí Eu gosto dessas coisas vivas mesmo Tô nem aí Se alguém fala que tô abalando Tô nem aí Eu gosto mesmo de coisa viva Porque tem dia que a vida Já tá tão escura, né Então A gente tem que dar uma alegrada O meu preferido, gente Vou começar por ele Que é o Sereia Que é lindo É um rosa neon Mas é um rosa neon mais claro Assim, ele fica neon Mas ele não é aquele rosa Então cheguei Igual esse daqui Que é o Tutti Frutti Apesar de que eu uso os dois Eu não tô nem aí Eu adoro Então, né Não preciso nem falar nada, né Que bom Aí tem esse daqui Que é o Yellow Da linha Fluor O Green, né Claro Esse aqui só podia ser o Orange E esse daqui Devia ser o Yellow 2, né Na verdade Mas tudo bem Esse daqui é o Sol Apino Diz eles Que é perolado Mas pra mim Ele é meio neon também, tá É super, super, super amarelo E esse daqui Que é o Fluor Que é o rosa mais rosa Que tem Que chama Magenta Aí, gente Esse daqui Que eu tô na mão É aquele Que todo mundo queria Quando lançaram, sabe Que depois começou a sair Várias marcas Lançando também Aí esse daqui Chama Fulgor Fulgor Sei lá E é lindo É um azul E é o que eu tô usando Tá Amei Aí, gente Esse daqui eu achei lindo Que é um cintilante Branquinho Mas ele é muito lindo Furtacor Amei De verdade E outro branco também Que eu achei lindo Que é cintilante Mas é aquele cintilante bonito Que não é perolado Mas é bonito Chama branco Né Chama branco esse Só tô de olho no tempo Aí, gente Tem esse daqui Que é o metálico Que é um dourado Esse daqui Que é o ouro Que é um puxado Pra um dourado Mas é mais escuro Esse daqui Que é o prata E esse daqui Que é o Barcelona Que é um ouro Também Só que é um ouro Hum... Vamos falar que é um cintilante bonito Esse Aí, mais um perdido aqui Cleópatra Da coleção Babado Aí, gente Tem esse daqui Que é flor Também Que é o blue Eu acho que eles Me mandaram Uma coleção inteira Não é possível Esse daqui Que é o lixia Que é um vermelho Bem fechado A cara do inverno Lindo Adorei Acho que tem esmalte O resto da vida Esse daqui Que chama Dona Flor Que é um Cintilante perolado Também vermelho Mais lindo Esse daqui Que chama Rosa Antigo Que é um rosinha Mais antigo Mesmo Esse aqui O Cereja Que é um vermelho Fechado, gente Com uns glitterzinhos Lindo também Maravilhoso Esse daqui O Açaí Eu já postei Minha dele Lá no Instagram Eu acho que eu não postei No blog Não lembro Mas ele é lindo Ele é bem neon Também E a da linha Verão tropical Esse daqui Que é um metálico Rosa clarinho Esse aqui É o Veneza Que é um verde Com cintilante Parece que tem uns Reflexos amarelos Assim É bonito também Esse daqui É o Missy Que é um rosa Bem clarinho Bem nudezinho Mesmo Tá acabando Calma Esse aqui Que é o Flor de Lis E esse daqui Também chama Rosa Bebê Então eles são meio parecidos Só que o Rosa Bebê É um pouquinho mais clarinho Mais vermelhos Esse daqui Que é o Gabriela Que é um cintilante Não é do tipo Que eu gosto Não Mas é bonitinho Esse daqui Domadora Que é um vermelho Mais alaranjado E esse daqui Que é repetido Que é o Lixia Que eu já mostrei Esse daqui Que é o Ameixa Que é um tom Mais Marsala Adorei Marsala não Não é um vinho Quase Marsala Faltou um pouquinho De pigmentação Ali roxa Porque o Marsala Fica entre o vinho E o roxo Mas É o Marsala Porque Todo mundo Vai falar Um tom Certo Marsala Aí tem esse daqui Que é o Havana Que é perolado Também Rosa Lindo Que é pra sair Gabriela Que é um vermelhão Esse aqui Que é o Grécia Que é um cintilante Bonito Tem azul Esse daqui Que é um metálico nude É legal pra fazer detalhes Esses metálicos Que eu não boto muito Pra passar na vida inteira Verde militar Que é um verde militar Esse nude aqui Ele chama Areia Esse aqui Um verde verdão Chama sorvete de pistache Outro verdão também É água de coco Da cor do casco do coco Esse daqui Que chama azul Não é só azul Esse É o coral Que tem um glitterzinho Também Deve ficar maravilhoso Esse esmaltes na unha E pra finalizar Gente Ele tem esse mega brilho Que eu testei E aprovei Eu achei super bom Porque tem umas marcas Que você compra E ele não seca E aí Você quer passar o super brilho Pra secar rápido E pra poder Deixar sem nenhum Defeitinho a unha E tem uns Que não cumprem E prometem Demoram muito pra secar E a gente acaba Sendo prejudicado Por causa disso Então Esses foram os esmaltes Da novo toque Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de dar um joinha Aqui pra me ajudar A divulgar o vídeo Se inscrever no canal Aqui no box de informação Tem um link pra você clicar Que vai direto pra você Se inscrever no canal E Continue me acompanhando Um beijo E até a próxima Tchau Tchau